Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar duplicando carros massivamente rapaziada Exatamente isso, a galera tá me pedindo bastante aí Irmão, traz um glitch de duplicação Tá aí galera, vou trazer esse glitch aqui Pra mim ele é uma merda, tá? A merda é o que? A parte de bugar, a parte do amigo é do mal Tá bom galera? Porque é chato pra caramba, ele funciona quando quer Tá? Eu vi um outro método aí, é mais chato do que esse ainda Tá bom? Mais complicado Enfim, esse é simples Mas ele Porra, ele funciona Mais ou menos, mais ou menos Sabe? Então Vamos lá, vou tentar explicar da melhor forma possível Tá bom? Já refrisando que a parte do amigo Né? Ela buga ali Eu, galera, eu tentei fazer vários tipos de teste Uma hora funciona de uma outra forma Outra hora funciona de outra Não dá pra falar Pô, segue isso aqui que vai dar certo Não dá O negócio é ficar tentando e mudando de sessão Mas enfim A parte do amigo eu explico lá quando eu mostrar a imagem do amigo Pra fazer esse método aqui Vamos precisar da ajuda de um amigo Quem tá me ajudando aqui é o Scott Valeu parceiro Obrigadão pela força Topzera os trajes aí Galera, os capacetes tudo aí Em breve, novidades incríveis aí pra vocês Em relação a traje Tá bom, galera? Vamos voltar com as nossas sagas de traje aí Porque não tá tendo muito Coisas interessantes Em parte de duplicação Tá bom? Aí assim que tiver Tudo de novo de duplicar Eu trago pra vocês Mas vamos frisar em trajes E outras coisinhas Sobre alguns carros moded também Tá bom? Vamos lá O meu amigo que vai fazer o método Ele precisa ter a penthouse Tá bom, galera? E um veículo na sua garagem aí da penthouse Beleza? Certo? A parte do amigo é essa Eu vou precisar ter Eu vou fazer o método, galera Na arena war Tá bom? Eu gosto bastante de fazer lá Que é bem tranquilo E fácil de fazer Tá bom? Mas dá pra fazer No complexo E também No bunker Tá bom? Então aqui é o seguinte, galera Eu tenho que ter motos Nas minhas garagens Comum Sem ser A sede do motoclube Tá? Então aqui no meu Eclipse Tower Eu tenho essas motos aqui, ó As Sanches Beleza? Eu tenho essas motos aqui As Sanches Tá? Então aqui é o seguinte Eu vou ter que ter o motoclube Então cada carro duplicado Eu vou chamar uma moto Dessa daqui Tá? E o carro duplicado Vai parar nessa garagem Onde eu chamo as motos Beleza? Galera Eu preciso ter o veículo Que eu vou duplicar lá Na Arena War Tá? Dentro de qualquer garagem Oficina Não importa Tá bom? Eu vou precisar ter o carro Que eu quero duplicar lá A gente pode duplicar O Easy A Slamvan Os dois são veículos Turado da Arena War Tá? E aí a gente pode também Tá duplicando veículos Da Bene O melhor lá da Bene É o LG Retro Tá bom? É um milhão por cópia E da Arena War É o Easy Valendo um milhão e oitocentos A dois milhões Por cópia Beleza? Galera É o seguinte É... A gente vai precisar Ter a configuração Aqui no centro De operação móvel Vamos precisar Do centro De operação móvel E a configuração No centro De operação móvel Vamos deixar O espaço 2 Módulo vazio E no espaço 3 Armazém pessoal De veículo Pra poder Salvar os carros Duplicado aqui Tá bom? Agora eu vou deixar vocês Com a imagem do amigo O que ele vai fazer Tá bom? Pra gente continuar o processo aí Enquanto isso Eu vou indo Para É... Arena War Beleza? Então meu amigo Vou mostrar a parte do amigo E já tô indo lá Pra Arena War Certo? Beleza pessoal Então aqui é essa imagem Do amigo Tá? O que o meu amigo vai fazer? Ele vai entrar aqui Na penthouse dele Tá bom? Vai vir aqui no telefone Deu setinha pra direita Tá? Vai vir acessar O serviço de wallet Vai vir em Garagem E vai ficar em cima Do nome do carro E já vai ficar Apertando Start No momento que ele Clicar em cima do carro Galera Já continua apertando Start Sem parar Até aparecer o menu Ali do Options Né galera? O menu do Pause ali E aí apareceu Vai rapidamente em GTA Online Vai vir em Opções Vai ficar em cima de Cometer Suicídio Vai ficar clicando ali Com o botão A No Xbox Ou X No PS4 Beleza? Dando tudo certo Vai bugar De primeira Tá bom galera? Claro Assim Vai bugar Aconteceu isso Bugou Se não apareceu O Optials ali Você vai ficar tentando Tentando Às vezes troca de sessão Deixa sua restauração Na penthouse E assim vai Beleza? Então vou voltar com a minha imagem agora Beleza galera? Já voltamos aqui Vocês viram a parte do amigo aí Então é isso daí Tá certo? Vamos lá Galera Eu chamei o meu centro de operação mobile E vamos deixar ele nessa posição aqui em frente à Arena War A Arena War tá ali E eu vou É... Deixei o meu centro de operação móvel aqui Pra poder salvar o carro Aqui não importa se tá com um carro aqui Tem carro aqui ou não Ou tá vazio ou cheio Tá galera? Não importa Galera Aqui é o seguinte Deixa eu retornar essa moto aqui Aqui eu vou tá chamando É... Qualquer outra moto aqui Eu vou chamar MK2 Essa primeira moto que a gente chama aqui galera A gente não perde ela Tá? A gente não perde ela A gente só vai chamar ela Pro nosso amigo Como ele está bugado Ele vai subir aqui na moto Desse jeito aqui ó Ele nem vai sair daí de cima galera Ele só sobe e fica aí ó Ó ele vai ficar aí ó Tranquilidade Eu vou atravessar aqui Cuidado pra não morrer atropelado Puta abriu o farol Caramba Uai! Aí Tá? Então aqui é o seguinte É... Motoclube Venho aqui desse lado aqui Vai dar a opção de chamar a moto Eu vou e chamo a Sanches lá Tá bom? Ó cliquei Pode ver lá ó O amigo não Não desceu da moto Olha ele aí ó Chegando pra vocês poderem ver ó Ele não foi expulso Tá? Então ele fica aí Tranquilidade Ele não desce da moto Em momento nenhum E eu vou entrar pra sair Com o carro que eu quero duplicar Beleza? Eu venho aqui pessoal É... Saio com... Saio com o carro que eu quero duplicar Tá bom? Pode ver a placa aí Final 150 Aí galera Eu vou chegar perto do meu amigo aqui Pra vocês verem Tá bom? Ó Vou descer Ó Ele pode descer da moto aí já Scott Ó Ele vai descer A moto vai sumir E o carro que eu tô Pega uma nova numeração Ó 503 Carro duplicado Tá bom galera? Então bug aqui Daqui em diante É um minutinho por carro Vamos lá ó Um minutinho por carro Coloquei aqui Certa pra direita Deu armazém lotado Não importa Então o veículo que tá aí Vai parar lá na garagem Daquelas motos Tá? E eu salvo a esse veículo Que eu acabei de duplicar Então aqui eu acabei de ganhar 1 milhão e 800 mil Tá bom galera? Dependendo da tunagem Passa de 1 milhão e 800 Chegando a quase 2 milhões Tá bom? Dependendo do seu level Da sua tunagem Tudo mais Aí você sai com esse mesmo carro Para aqui ó Bem aqui galera ó Seu amigo só vai ter o trabalhinho ali ó De clicar pra entrar no carro Ele não precisa sair Se afastar Ele não precisa fazer nada Você que corre Já vindo em direção arena Eu venho aqui ó Motoclube Deu a opção de chamar moto Eu venho Clico na Sanches ó Cliquei Meu amigo ó Pode ver lá Dá pra vocês verem lá Ele tá dentro do carro Ainda não foi expulso Tá bom? Então daqui um minutinho por carro Tá? Entrou aqui Já entra na garagem Onde tem o veículo Que você vai duplicar Que é o mesmo aqui Eu vou entrar na mesma garagem Do mesmo veículo Que eu saí da primeira vez Porque ele não some Ele volta Pro lugar dele Porque ele é duplicado Tá bom galera? E aí é assim pessoal A gente vai fazer o processo Infinitamente Até encher Todas as nossas Garagens aí De veículo E assim você ficar Com a conta Filé Cheia de carro Pra vender Assim você vai Fatorar aquela grana Eita bicho O que aconteceu? Tá? Então aqui ó Aqui ó Ele o meu amigo Desce do carro Vou mostrar ali A imagem dele Ele vai descer do carro Placa final 150 Agora 802 Carro duplicado Tá bom galera? Então aqui Mesmo processo Vem No com Seta pra direita Armazém lotado Porque tem aquele Primeiro veículo Que eu dupliquei Então agora ele vai lá Pra garagem Tá? E aí Mais um carro duplicado Tá bom galera? Muito simples Isso aqui é infinitamente Até você poder ter o tempo aí De você Tá duplicando E assim Até acabar as vagas Assim Das suas garagens Enfim O processo é bem tranquilo Eu vou fazer Eu vou fazer Mais uma vez aqui Tá bom? E aí galera É só faturando a grana Aí você fica revezando Com seu amigo aí Claro Cada um duplica Uma garaginha Ou cada um duplica Duas garaginhas Vocês decidem aí A forma que vocês Vai fazer Atravacei pro outro lado Cliquei na Sanches Tá? Entro Entro aqui de novo Muito rápido galera É um minutinho Por carro Bem tranquilo Tá? A parte mesmo Do mal É a parte do amigo lá Que eu mostrei pra vocês Na Penthouse Não é toda hora Que o menu abre Tá? Não é toda hora Que o menu abre Lá do Pause Pra você ir rapidamente Encorrer lá E cometer suicídio Tá bom? Então essa é a grande Dificuldade desse glitch Tem um outro método Que eu achei Mais complicado Tá bom? E ainda também Não é 100% Se não é 100% Entre um que não é 100% E outro que não é 100% Eu trago esse daqui Que Que Né? Que é mais simples Eu vou trazer um mais complicado E não é 100% Então não compensa Tá? Então ó Deixa eu Aí ó Vamos lá O Scott Pode descer Galera Ele desceu do carro O carro some E esse que eu tô aqui Pega a nova matrícula 450 Tá bom? Carro duplicado E é isso galera Tá? É só vocês tentarem Bastante na parte Da Da Penthouse Tá bom? Pô Irmão não tá abrindo Pause lá Não vai de jeito nenhum Troca de sessão E continua tentando Uma hora aquela merda Vai abrir o pause E você vai conseguir Rapidamente lá E cometer suicídio Tá bom galera Tem que continuar tentando Não tem o que eu fazer Eu estou falando aqui Que o método Lá na Penthouse Do amigo É uma merda Tá? Deu hot fix em tudo aí E é o É o melhorzinho Que tá tendo Tá? Enfim É isso aí Aí quase morreu Galera Então o método era esse Tá bom? Valeu Scott Brigadão pela força aí Por gravar Pessoal Rebenta no botão de like Não esquece de deixar aquele like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau